A primeira imagem para mim, quando fui realizar o filme, foi a imagem de um cemitério que estava sendo tragado pelas ondas do mar, na beira-mar, na orla de Alagoas, e foi uma imagem para mim muito forte. Então eu comecei, depois disso, a construir uma história que, de alguma forma, pudesse me apropriar desse imaginário que eu percebi que as pessoas que moram nessa vila e que têm seus parentes lá enterrados nesse lugar ou, por vezes, achados no mar, têm uma relação muito especial com a morte. Então foi a partir disso que eu comecei a construir e arquitetar a possibilidade de fazer um filme que abarcasse o imaginário dessa vila a partir de alguns personagens que a gente criou de forma ficcional. A gente trabalha com dispositivos ficcionais, várias das situações que a gente está no filme. Ela, de alguma forma, é escrita como cena, só que nem necessariamente todos os diálogos são escritos. O senhor conhece alguém que tinha dentro de ouro? Esse aqui eu conhecia. Conhece? Aqui tem bocas, vai para o céu, vai para o inferno. É fumado. Na verdade, vários diálogos do filme surgem nesses acidentes de processo que são momentos muito mágicos no filme.